Tô B aqui. Quer fazer dois B, filhote? Vem B também. Bora. Lá vem eles. Lá vem eles. Tem A, tem A, tem A. Ixi, A. Não, tem A aqui. Tem B, tem B. Morri. Ai. Voltou. Olha só. Redor. Pronto. Que susto. Um Tarzan apareceu na minha tela. Tem B. Não entrou. Faze, fase, fase. Comeu. Mais um meio, mais um meio. Durante a semana. Boa, tem 4. Um B, é um B a escada. Comeu a escada da B. Talvez os dois. Ah. Um Bomb. Não tem, não. Peguei um B. Peguei um B. Mais um, mais um, mais um. Vou dar mais um. Mais meio, mais meio. Tem B, tem B. Tem B, tem B. Tá onde? TR. TR? Os caras tão se escondendo aqui? Tá na base. Pai, mano. Que isso, mano? E o último? Não sei. Boa. Achou. TN 10. T1. T2. T2. T3. 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 Como o povo é educado hoje em dia, né, GH, GH, antigamente, os caras no time. Aí eu tomando um Z4, não desejo curtir rafo pra ninguém não, viu? Nem eu, não tava. Vai, ó, velho. Amarelo, amarelo. Quer voltar B? Quer voltar B? Não, vai então. Ixi, deu ruim. Deu ruim. Vai B, vai B, vai B, então. Uma boa. Volta B, time, volta B, time. Volta B, volta B. B, nossa. Ah, eu tô só up na beira aí, Edu. Pô, vejo. Tirador, velho. Cagou em mim, velho. Quatro balas. Uma, duas, três, quatro. Nossa. NT. Mano, vamos dominar rápido ali, velho. É, mano, em A. Vamos dominar, mano. Peguei um varado. Bora, só tem um. Agora que tinha um B ainda, vai. Caralho, mano. Coa nem na frente, na frente. Voltou o bombe. O verde pega, verde pega. Vai, verde. Cabecinha deve ficar. Passei passando, aguento. Corredor. Amarelo, mano. Amarelo, velho. Amarelo, velho. Nossa. Cara, mano, não tá no direito. Eu tô com o lugar mais não, velho. Esse ZZZ, ele é meio tapado, mano. Cabecinha, acho. Cabecinha, você viu? Uhum. Morreu. Ah, mano. Nascimento? Não deixa o costo, não deixa o costo a meio. Não deixa o costo a meio, velho. Amarelo, velho. Pegou a cara. Ah! Que? Um jogo igual um imbecil, velho. Meu Deus, velho. Eu não achei que ele ia vir. Boa. Doença, mano. É que eu não consegui acertar ele, velho. O cara foi... Foi errado ali. Triste. O ano que vaiывать? Era church. É rico.